O que é a Unimed? O que é a Unimed? O que é a Unimed? Imagina o posto lotado. Pegava na mangueira. Não, imagina o posto lotado, porque ela era a morena mais linda do posto. Eu era bonita, né? Não, você é bonita. Sim. Já fui. Mas eu gostava do que eu fazia. Eu trabalhava de segunda a segunda. Não tinha volta, não? Quando a Júlia nasceu, eu pegava os domingos. Eu ganhava os domingos. Porque quando a Júlia nasceu, meu pai, eu não tive, graças a Deus, não tive o apoio do pai dela. Graças a Deus. Meu pai que me ajudou. E graças ao meu bom Deus, colocou uma pessoa maravilhosa no meu caminho, que foi meu esposo. E aí eu tive que ir trabalhar. Meu pai me deu a opção. Ou você me dá ela pra ser sua irmã, ou você vai trabalhar. Eu preferi ir trabalhar. Então eu trabalhava bastante pra poder pagar convênio, dar as coisas pra ela. E eu não tenho problema nenhum de falar que era frentista. Trabalhava mesmo. E gostava? Pra ter ficado sete anos? Gostava. E eu trabalhava, sim, bastante. Isso mesmo em Guarulhos? Guarulhos. No BR. Também trabalhei no Shell. Mas eu trabalhava bastante. Que não é fácil não ser frentista. Você acha que é só... Não é? Não é. Mas o posto ganhou muito, né? Em cima de você, né? Não só de mim. Porque a gente tinha uma turma que era boa. É, mas você era a mais bonita de lá, né? Laine? Até faz tempo, né? Mas... Não, sério, você passava... Andava com a Laine na rua, não dava, meu. Os caras ficavam mexendo, batia carro. Exatamente. A Julia ficava brava. A Julia ficava xingando. Porque ela tinha um corpo passo. Sabe Sheila Carvalho? Ela era tipo Sheila Carvalho. Não, eu era bonita. O cabelão dela era igual o da Ana, assim, pretão. Até a cintura, meu. Todo mundo parava assim. Eu era bonita. Mas não era por causa disso. Mas é porque eu gostava mesmo de trabalhar lá, sabe? Não, a sua parte do trabalho, a gente sabe que você trabalhava mesmo. Mas tô falando dos clientes. Ah, os clientes iam lá porque você era gatona, né? É, chama atenção, né, Barba? É, o dono do posto era esperto. Aquele meu amigo que gosta das... Lembra da pipoquinha aqui? Eu tô falando de seu amigo, Barba, de verdade. É a última vez que eu vou te falar, viu, mano? Cadê a cachaça? Não fui, você sabe que o carro... Você tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira, né, mano? Olha, se o seu amigo tiver na live, ó, já manda... É ele? Mas não, tá o Eduardo Prat aí, que gosta das vexas. Do Prat. Do Play 5. Já tá pedindo pra elas adicionarem no Insta, tá vendo? Ele gosta da... Da zoeira, né? Aí depois você passa o Instagram aí, ó. Vai tá aí na descrição, né? É, exato. Aí, Eduardo. Segue elas lá. Já segue elas aí, ó. Eduardo Prat. Gente, a gente já falou da briga, calma. Nossa, o pessoal tá querendo saber. Ah, vocês gostam da briga, hein? Caramba. Mas tem que falar, né? Isso foi o top, foi o auge da nossa vida. Nossa. E não tem nenhum fã clube de vocês duas? Tem? Tem. Vamos, tia Tati, tia Tati. Ó, elas tão estouradas, hein, novinhas? Tchau. 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 Tchau.